Amiga, família, este suco é um suco energético, suco que dá energia, então assista este vídeo até o final, aí vamos aprender como fazer e como preparar o suco energético, é para dar mesmo energia, nós precisamos, então vamos lá, base! Estes são os ingredientes que eu vou utilizar para este suco, família, aí vai o ingrediente número um, que é o ingrediente básico deste suco, a melancia, é uma fruta rica em água, ajuda a manter o organismo e a pele hidratada e melhora o rendimento na atividade física, porque é rico em minerais como potássio e magnésio, que são importantes para prevenir a fraqueza muscular, O número dois é o mel, ele é rico em dois tipos de caibodratos, que são glicose e frutose, o que torna um alimento energético, família, podendo aumentar a disposição e combater a fraqueza, epa! Aí vai o número três, que é a cenoura, a cenoura é rica em vitamina A, uma vitamina com ação antioxidante, que fortalece o sistema imunológico, família, ai, e também é muito bom para os nossos olhos, família, e vocês já sabem, ok? Aí a seguir o número quatro, que é a hortelá, ela melhora o cansaço mental, porque possui mentole e mentona, que atuam como estimulantes leves no sistema nervoso central, e melhora o foco em qualquer coisa que você tiver a fazer, família, é só tentar, família! Aí vai o número cinco, que é a betarraba, família, ela ajuda a manter a saúde mental e conter triptofano, que relaxa a mente e cria uma sensação de bem-estar, e também tem propriedades energéticas, é? Para quem gosta de praticar exercícios físicos como eu, ou de simplesmente ter disposição para enfrentar um dia de trabalho, ai, a betarraba é tão fixe, família, é só tentar, ok? Aí vai o número seis, que é a roma, esta fruta é rica, é antioxidante, que estimula a circulação sanguínea, ok? Todos nós precisamos dessa fruta, ei! Aí vai o número sete, que é o gengibre, o gengibre melhora a circulação geral do corpo, ok? E ajuda a relaxar os músculos, e também é um afrodisiaco natural, e quem que não sabe disso, família? Aí o último é a água, a água é muito bom para hidratar o nosso corpo, ok, família? Então, vamos lá no modo de preparar, como preparar o nosso suco, vamos embora, família! Família, antes de eu cortar tudo, eu lavei muitíssimo bem, ok? É muito importante lavar muito, muito bem. Então, estou a colocar ainda a melancia, depois a água, e bater um pouquinho, e depois vou colocar o resto. Se não colocar tudo de uma vez, não vai me dar jeito, ok, família? Então, aí já está, e vou colocar o resto. Vai a roma, a cenoura, aí vai a hortelha, e vai o gengibre, e também a betarraba, família. E depois vou colocar duas colheres de sopa de mel, ok? Duas colheres são suficientes, porque a quantidade que eu estou a fazer aí é mais ou menos de dois litros, ok, família? Eu vou deixar a máquina bater em mais ou menos três a cinco minutos, ok? Porque isso depende também de máquina, né? Aí está bater muito bem, a máquina está bem cheia, epa! Dá mais a velocidade, bater e bater e bater e bater. Então, pronto, família, aí já era. Aí bateu mais ou menos três minutos, ok, família? Então, aí vai o suco, está o suco, não vamos beber assim o nosso suco, não, ou vou coar. Vou coar com um saco de peneira. Tem um lá coador embaixo, é só para proteger um bocadinho, mas vou coar com um saco de peneira. Depois de coar, a quantidade como é mais ou menos de dois litros, o resto vou colocar em uma garafa, ok? Vai aí o nosso suco. Aí o suco energético. Aí está a minha garafa de vidro. É mais bom, hein? E para conservar também é muito bom. Garafa de vidro é bom mesmo. Vou guardar na gilera esta aqui, posso guardar por três a uma semana. Mais do que isso, não. E o resto vamos beber hoje, conforme estão a ver aí. Coloquei os gelos no copo. Então, as crianças também podem beber esse suco, sem problema. Tem muitas vitaminas e muitos minerais, família. Então, amiga, você que está aí bem sentada no sofá, bem cansada, fatigada e mal disposta. Mas tens aí muitas tarefas para fazer no dia de hoje. Não estás a ver como começar. Então, pega aí esta dica. Esta receita vai te ajudar bastante, ok? Em vez de você comprar aí um sumo na loja para você beber e te dar energia, beba esse suco. Não é só para você, também para o marido. Você vai me agradecer, amiga. Ok, boa sorte. Nós também vamos beber agora. Agora o suco está pronto. Aí, marido, por favor. Suco energético. É para a prosta. Prosta. Tchim, tchim. Muito saboroso. Muito saudável. Muito energético. É para dar mais força e energia. Mais gara para fazer muito sono, né? Uhum. Então, família. Se vocês gostaram deste vídeo, por favor, deixem o vosso like. Por favor, por favor. Ok? Que Deus vos abençoe. E não é isso, marido? Claro que sim. Faça isso. Invita as fatigas. É isso mesmo. Isso ajuda. Dá mais força, mais energia, mais coragem. E mais disposição de fazer. E tudo, 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 tudo. Ok, família? Então, que Deus vos abençoe ricamente, poderosamente. Estamos juntos. Estava aqui bem fatigado, mas olha, já acordei. Já bem acordei. Abre os olhos. Já acordei. Muito obrigada, família. Ei, tchau. Olha, olha, olha. Que tipo de pitbull, meu. Hum.